Música Tony, como é que se portou o Barreira esta noite? Olha, foi fantástico, a sério, foi nesta digressão de verão, todos os concertos estão a ser realmente fantásticos, mas há 3 ou 4 sítios onde realmente foi acima disso e o Barreira é um destes sítios, foi muito, muito bom. Vou daqui de coração cheio porque o público, o público estava lá. Música Até a última pessoa, tudo com as mãos no ar, as mãozinhas no ar. Foi muito, muito, gostei muito, vou de coração cheio mesmo. Se tivesse de dedicar uma das suas músicas hoje aos barreirenses, qual era a música? Sem dúvida, obrigado por tudo o que me dão. Muito obrigado a todos.